Você É o meu aconchego O meu maior segredo Não posso revelar Confesso Esse amor me dá medo Tira o meu sossego Mas eu quero te amar Vou Vou Vivendo assim Descobri em você Que esse amor não tem fim Vou Vou seguindo os seus passos Procurando um espaço Pra ter você só pra mim Sem você Minha vida é tão triste Confesso que não existe Alegria e prazer Me sinto Numa encruzilhada Procurando uma estrada Que me leve a você Vou 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 Vivendo assim Descobri em você Que esse amor não tem fim Vou 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 seguindo os seus passos Procurando um espaço Pra ter você só pra mim Pra ter você só pra mim Pra ter você só pra mim O sol de mansinho vai se retirando O sol de mansinho vai se retirando Outra vez chegando Vem o anoitecer E o João Pedreiro volta pra casa Depois de um dia quente feito brasa De trabalho duro pra sobreviver Só toma um tragado e logo vai embora Não vendo a hora de ver sua amada Depois de comprar Doce pros filhinhos Deixa o boteco e pega seu caminho Agradece a Deus mais uma jornada Esta é a rotina de um ser humano Que descobriu a mais pura verdade Na dura lida defendendo o pão Bem sabe que cabe na palma da mão Os ingredientes da felicidade Agora em casa João virou um rei Em seu palácio sem acabamento Fala do seu dia beijando as crianças Plantando sonhos Colhendo esperança Tristeza não sente em nenhum momento Sua fé tá presente na imagem e na prece João sempre agradece o pouco que tem Sabe que Deus é pai da criação E que vale muito mais que um milhão Cada minuto fazendo bem Esta é a rotina de um ser humano Que descobriu a mais pura verdade Na dura lida defendendo o pão Bem sabe que cabe na palma da mão Os ingredientes da felicidade João ficou velho João ficou velho Seu tempo passou E sua batalha já está vencida Quando olha chora vendo seu netinho Bem sabe que Deus preparou com carinho Lhe dando paz no fim da vida Que dia bonito de sorra adiante João se despediu e logo foi embora Como se voltasse a tarde pra casa Mas para o além Ele bateu asa e agora no céu É onde João mora Esta é a rotina de um ser humano Que descobriu a mais pura verdade Na dura lida defendendo o pão Bem sabe que cabe na palma da mão Os ingredientes da felicidade Numa tarde ensolarada Ao som de um chamamé Numa tarde ensolarada Entrei na roda formada Entrei na roda formada Pra tomar um tereré Viu uma flor pantaneira Perdição da minha vida Morena linda e faceira Joia rara da fronteira Mas foi paixão proibida Aguenta meu coração Que a distância é fatal São muitas léguas de chão Distante do Pantanal Você tem que entender Que foi paixão passageira Eu vivo muito distante Numa saudade constante Da morena pantaneira Da morena pantaneira Numa fisgada do amor Eu quase fui abatido Coração de pescador Voltou pra casa doído Foi atração sorrateira Que o destino comanda Lembrarei a vida inteira Da linda flor pantaneira Das margens do rio Miranda Aguenta meu coração Aguenta meu coração Que a distância é fatal São muitas léguas de chão Distante do Pantanal Você tem que entender Que foi paixão passageira Eu vivo muito distante Numa saudade constante Da morena pantaneira O dom É pura essência divina É uma dádiva suprema E que bem poucos compreendem É tão soberano que não se compra É tão raro que não se vende O dom é um sublime presente de Deus Que escolhe entre bilhões de seres Um para cumprir sua missão Deus nos concebeu Um moço pobre Mas com uma riqueza enorme Incalculável No elo da inspiração Dom é privilégio da minoria Dom não se aprende na escola Dom nasceu com você Violeiro de todos os tempos Que semeia talento Adão da viola E por você Adão Ter nascido algemado Com este instrumento Que fiz esta canção Para homenagear vocês Por este perfeito Casamento Viola Viola ribalta Que a cultura exalta E vive na pauta Do meu coração Viola profeta Que pede aos poetas Palavra discreta Na composição Viola andarilha Viola andarilha Centelha que brilha No rol da família Da nossa nação Viola amuleto Que junto a meu peito No cio do dueto Gerou a canção Viola primata Viola primata Que veio da mata E hoje é a nata Do grande sucesso Viola brejeira Pura e brasileira Sublime bandeira Da rima e do verso Do meu universo Viola materna Rainha fraterna Estrela eterna Do meu universo Viola candura Raiz da cultura Que estampa a moldura Da ordem e progresso Viola Viola hoje em bala As festas de gala Nas mais altas alas Que a fama lhe deu Viola calento Do meu sentimento Que a todo momento Só me engrandeceu Viola sonora Que geme e chora Quando vai embora Um aluno seu Viola abrasão Do nosso sertão Filha e criação Do supremo Deus Sonora Cuentara Filha Al� 喝 um Pseg arche Pasa Mas Se me marched Engraje Lá Russia Onde chora a ventania, princípio e a solidão Fiz um ranchão de madeira, na sombra de uma figueira Morada de assombração, quando a lua desce cheia Quase tocando brejão, caipora solta suvio Chega a dar arrepio, nas quebradas do grotão Meu sertão é um paraíso, onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra, é que o Gabriel descansa Muitos dizem que é lenda, mas digo não é mentira Por incrível que pareça, já vimos lá sem cabeça Brigando com curupira, mesmo assim dali não mudo Outra vida não me inspira, no conforto da cidade Eu vou morrer de saudade, desse meu mundão caipira Meu sertão é um paraíso, onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra, é que o Gabriel descansa Eu aqui vivo tranquilo, sou meu patrão, sou meu dono Não dependo de salário, não quero ser milionário Dinheiro me tira o sono Numa ceva de traíra, eu busco meu abono Na tuia lá do ranchão, tem fartura de montão É a ale que é meu trono Meu sertão é um paraíso, onde mora a vida mansa Entre uma pescada e outra, é que o Gabriel descansa Sem a chincha do aconchego De uma vida segura Hoje relembro o passado Vivendo uma vida dura A selva de pedra fere Leva ao caipira a loucura Essa é a triste história Que este poeta tortura Eu nasci numa restinga Num recanto iluminado Onde a lua faz morada Num céu todo prateado O taula canta triste Nas quebradas do cerrado Sem a cerca do progresso Eu vivia sossegado Eu troquei a liberdade De uma vida caipira Por um mundo de aflição Onde até o medo transpira Que medo do que dá medo Dessa loucura que inspira A ganância da trincheira Ela aponta e sempre atira Meu sítio virou saudade Fonte de recordação O trilho lá da Rocinha Tem asfalto sobre o chão A Rocinha hoje é fábrica Que produz poluição Minha enxada só capina Minha enxada só capina Uma cega da ilusão Meu sertão me reconhece Toda vez que eu vou lá Me recebe em sinfonia O maestro sabia Na estradinha da chegada Sinto a brisa me tocar Então o despertador Em um som assustador Diz que é hora de acordar Que doce saudade Meu anjo adorado Da casa ao lado Da serra azul Casinha de praia Perdida no encanto De um lindo recanto Dos mares do sul Nas noites escuras O vento marinho Festeja baixinho A nossa união Meus lábios murmuram Em forma de prece Você adormece Em meu coração E eis que mais tarde O mar se enraivece A casa estremece Sob o temporal Mas tenho nos braços Você que me adora Que ruja lá fora Pior vendaval Pior vendaval Manhã de setembro De luzes e cores Orvalho nas flores Orvalho nas flores Murmúrio do mar Pecinhos descansos Na praia comprida Imagem querida Do meu despertar Do meu despertar Se apresentou Se apresentou A onda da inveja Bateu no castelo E o sonho tão belo Se desmoronou Adeus companheira De alma criança A minha esperança Perdeu sua cor Porque do meu trono Perdi a rainha Adeus vida minha Meu único amor Eu mandei dizer pra ela Pra ela voltar pra mim Mandei Mandei recado pra ela Pra ela ligar pra mim Estou aguardando a resposta Não posso viver assim Meu Deus se ela não voltar Confesso vai ser o meu fim Só sei que aqui distante De paixão estou morrendo É tanta saudade dela E já estou enlouquecendo Quando o telefone toca Eu corro e vou atendendo Eu ouço Eu ouço e não é ela Então continuo sofrendo Meu Deus mande ela de volta Por favor Por favor mande correndo Ou me mande uma luz Dizer o que está acontecendo Só sei que aqui distante Só sei que aqui distante De paixão estou morrendo É tanta saudade dela Que já estou enlouquecendo Que já estou enlouquecendo Que já estou enlouquecendo Vem lá do fim do mundo Vem lá do fim do mundo Vem lá do fim do mundo O som desse meu pagode O som desse meu pagode Luz diamante que irradia Vem brigando com a tristeza Espalhando alegria Vem no escuro da noite Acendendo a luz do dia Viola, minha viola Minha eterna mania Meu pagode é sertão É matuto e roceiro Capilhão por excelência No compasso é pioneiro É a luz da poesia É o brilho do luceiro Meu pagode é tradição É congada e catireiro É a força da alegria Nesse povão brasileiro Onde tem viola Tinindo Tem pagode Violeiro Música Tristeza veio ao mundo Sem sentido Sem sentido e sem razão No rastro veio a viola Empunhando emoção A batalha foi vencida A batalha foi vencida Desmoronou a tristeza Desmoronou a tristeza Espalhou só diversão Numa rajada certeira Acertou a depressão Música 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 Minha cara a metade Tenho uma mente sadia Sem inveja e maldade Moro na rua alegria Na casa da humildade Vivo abraçado na paz Ninando a felicidade Viola, seu lindo tinido Faz dueto sentido com seu cantador Viola que veio da mata Lolo ar de prata, tem cheiro de flor Viola a origem da roça Da humilde palhoça e só fala de amor Viola do analfabeto Hoje está no teto da mansão do doutor Viola amiga, eterna paixão Raiz brasileira, porta-voz do sertão Viola das madrugadas Noites estreladas, terreiro de chão Viola do chapéu de palha Conquistou medalha dentro do salão Viola, os seus ancestrais Se orgulham demais da sua evolução Viola e violeiro É o grande estreio da nossa nação Viola amiga, eterna paixão Raiz brasileira, porta-voz do sertão Viola, porta-voz do sertão Raiz brasileira, porta-voz do sertão A CIDADE NO BRASIL Este meu chão brasileiro É a gíria do grotão Lá nos confins do sertão Nosso idioma verdadeiro Eu nasci, foi no Brasil Sou um adulto cabial Sou da terra do Catira Sou sertanejo caipira Eu não sou de Portugal Vai aqui o meu recado Eu nunca falo errado O que falo é caipirês No meu jeitão de prosear É fácil de analisar Que eu não falo português Lá nos tempos do Zagaia Depois que chegou Cabral Surrupiaram nosso ouro Levaram nosso tesouro Pros cofres de Portugal Por isso digo e confirmo Com clareza e decência Que é do índio brasileiro Meu ancestral verdadeiro Toda minha descendência Toda minha descendência Vai aqui o meu recado Eu nunca falo errado O que falo é caipirês No meu jeitão de prosear É fácil de analisar Que eu não falo português Até mesmo seu doutor Não imita bacalhau Não imita bacalhau Porque a gíria da cidade Na pura realidade Não se fala em Portugal Tá na hora da mudança No campo e na cidade Esqueça o português Ensine o caipirês Nos bancos da faculdade Vai aqui o meu recado Eu nunca falo errado O que eu falo é caipirês O meu jeitão de prosear É fácil de analisar Que eu não falo português Carreador já corruído Pelo tempo As erosões de enxurradas Que passaram Foram apagando rastros Fundo de boiada E os velhos riscos Do meu carro que ficaram Cruza meus sonhos Sempre este carreador Onde a saudade Vai buscar aquele amor Grita o carreiro Bem cedinho Com a boiada E o velho carro A cantar No carreador Cada colheita Da semente Que um dia Ele levou Para o estigão Sem cheiro de flor Cruza meus sonhos Sempre este carreador Onde a saudade Vai buscar aquele amor A minha vida Hoje é um carro triste Que vai passando Carregado de paixão Rodando vai Rodando vai No carreador Do meu destino Pra despejar Na túlia do meu coração Cruza meus sonhos Sempre este carreador Onde a saudade Vai buscar aquele amor Cruza meus sonhos Cruza meus sonhos Sempre este carreador Onde a saudade Vai buscar aquele amor Meus pais vieram da roça Para residirem na cidade Proporcionando aos filhos Estudo e prosperidade Só eu sei o quanto eles Passarão necessidade Pra me manter estudando Dentro de uma faculdade Dentro de uma faculdade Concluindo meus estudos Foi grande a minha alegria Promissor advogado O orgulho da família Eu montei meu escritório Do jeito que eu queria Na avenida principal Da cidade onde eu vivia Em pouco tempo de luta A minha fama corria Todas causas que eu pegava Facilmente resolvia Me tornei conceituado Nos casos que defendia Dediquei de corpo e alma Com fé na advocacia Quando voltava do foro Numa tarde que chovia Mal entrei no escritório Mal entrei no escritório A secretaria dizia Que ali chegou Um homem bem antes Do meio-dia Uma consulta comigo Com urgência Ele queria Ele entrou Ele entrou Porta adentro Reconhece no instante Que havia desprezado Aquele velho importante Responsável 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 Do sucesso Desta carreira Brilhante Me senti Envergonhado Por dele Viver Distante E de frente Aquele homem A minha moral Caia Pois fazia Muito tempo Que a gente Não se via Meu diploma Na parede Para mim Nada valia Perante Perante A seriedade Do assunto Que ele Trazia Papai Papai disse Com orgulho Parabéns Filho Querido Por confiar Em seu talento É que trago Este pedido Com a sua eficiência Quero O caso Resolvido Sua mãe Pediu Divórcio Não Quer mais Viver Comigo Eu Que era Respeitado Perante Os tribunais Perdi Todo Argumento Por questões Emocionais E Na condição De filho Sem querer Chorei Demais Como Bom Advogado Estava Sendo Contratado Contratado Para Separar Meus pais Carreiro novo que não sabe carrear, não passa carvão no eixo pra fazer o carro cantar, não passa carvão no eixo pra fazer o carro cantar. O meu pai foi um carreiro, isso eu posso jurar, cada vez que o carro canta dá vontade de chorar, eu estudei medicina, hoje sou doutor formado, mas o meu pai foi carreiro, famoso e respeitado. E Na Meu 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 pai pitava paieiro, feito só de fumo pão, tinha um chapéu, meia aba e o palito, jaquetão. Tinha um facão, jacaré, feitado, e o palito, jaquetão. Tinha um facão, jacaré, feitado. Pendurado no campão, e os cascos da boiada, deixavam marcas no chão, não usava candeeiro, sua imagem de carreiro, eu guardo no coração. Meu Meu Enquanto Meu 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 deer